Tem peso que frequenta meus ombros Ele arde quando pose faz suar Se me deito ele toma conta em mim Se insisto em resistir me faz pingar Sente o peso, ele frequenta meus ombros Quando arde não tem como desviar A frequência não, não sou eu que comando Não me resta o que fazer é me entregar Não, não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito O melhor jeito é viver acostumado Com essa vida que não tem explicação Eu já não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito E o melhor jeito é viver atropelado Com essa vida que não tem mais solução Sente o peso, esse que tá no meu ombro Tá queimando, não tem como recuar A frequência não, não sou eu que comando Não me resta o que fazer é relaxar Eu já não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito E o melhor jeito é viver atropelado Com essa vida que não tem mais solução Dá-me uma saída Dá-me uma saída Dá-me uma loucura Dá-me um remédio Não me deu solução Eu não sei o que estou fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito 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 Obrigado.